Você conhece o Windows Defender e sabe qual é exatamente o propósito dele no seu computador? Pois eu te desafio a acompanhar esse vídeo porque eu tenho certeza que eu vou lhe passar algum conhecimento novo. Quer vir comigo? Falou de Windows Defender em concurso, você tem que, primeiro, perguntar qual a versão do Windows. Porque o Windows Defender mudou o seu propósito ao longo da evolução desse sistema operacional. Então, cuidado quando alguém te disser que o Windows Defender faz tal coisa. Cuidado quando o CESP te disser que o Windows Defender faz tal coisa. Porque se essa sentença não estiver acompanhada da versão do sistema operacional, essa sentença estará no mínimo incompleta. E o CESP não faz isso. O CESP vai te dizer, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, o Windows Defender faz isso. E você vai precisar associar a versão do Windows Defender à sua funcionalidade para saber se aquela sentença está certa ou está errada. Então, vem comigo para que eu possa te explicar. Porque o Windows Defender, até a versão 7 do sistema operacional, ele era somente um anti-spyware. Ele não tinha propriedades de antivírus ou de antimalware, que seja. O Windows Defender, até o Windows 7, ele não tinha esta funcionalidade. Mas foi aí a Microsoft lançou o Windows 8 e a partir do Windows 8, o Windows Defender passou a ter, além das propriedades de anti-spyware, passou a ser também um anti-malware. Passou também a combater o quê? Vírus e outros softwares potencialmente maliciosos. Mas não ficamos só por aí, porque a Microsoft, no Windows 10, e mais especificamente a partir da atualização de maio de 2018, ele pegou o Windows Defender e evoluiu a ferramenta para uma central de segurança Windows Defender. E ao criar a central de segurança Windows Defender, a Microsoft fundiu duas ferramentas. O Windows Defender em si, aquele do Windows 8, que era anti-spyware e anti-malware, mas a central de segurança também absorveu o Windows Firewall. Guarde isto aqui. Lá no Windows 8, no Windows 7, você tinha o Windows Defender e o Windows Firewall. No Windows 8, você tinha o Windows Defender, também anti-vírus, com o Windows Firewall. Aqui no Windows 10, na atualização de maio de 2018, a Microsoft resolveu. Quer saber? Agora é uma central de segurança o Windows Defender. Então, quer ver coisa de anti-vírus, você vai encontrar aqui. Quer ver coisa de Firewall, você vai encontrar aqui também no Windows 10. Então, o Windows Defender, na última versão do sistema operacional Windows, ele passou a ser essa ferramenta completíssima. Tanto com recursos de proteção anti-vírus, também como com recursos de Firewall. Bacana? Então, vamos ver já uma questãozinha aqui. Olha essa questão de 2018, mas tratando ainda do Windows 7. E olha a sentença. E aí, se o candidato, prova em 2018, se o candidato de repente só tivesse contato com o Windows 8 ou com o Windows 10, ele poderia chegar... Ah, não, eu lembro. Meu Windows realmente tem o Windows Defender. O Windows Defender é proteção contra spyware e vírus. E ele cairia na pegadinha da banca. Porque no Windows 7, o Windows Defender não tem propriedade de proteção contra vírus. O que torna esta sentença errada. Tudo bem? O Windows Defender é segurança da informação, é sistema operacional Windows. O CESP adora questões de segurança da informação. Recorrentemente, ela se lembra do Windows Defender e te pergunta as propriedades em prova. Então, você que vai fazer prova para a PCDF, não se deixe cair nesta pegadinha. Tenho certeza que agora, depois dessa dica, você vai guardar este conteúdo. E se você ficou com alguma dúvida, eu peço que você comente nesse vídeo, porque eu vou fazer questão de voltar aqui e esclarecer suas dúvidas, se elas assim permanecerem. E caso você tenha gostado, deixe o seu curtir, deixe o seu joinha. É uma forma de a gente saber que você está gostando desse conteúdo. E por que não, também se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para quando novas dicas ficarem disponíveis. Eu sou o professor Vitor Dalton, agradeço sua atenção e sigamos juntos rumo à PCDF.